Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Parece que já teve uma outra igreja aqui e eles construíram essa por cima. Estamos aqui no basement da igreja, na Catedral do Homem. Estão observando aqui as paredes como era antes. Estamos no Museu do Homem, em Firenze, na Itália. A Catedral do Homem Música Começou a chover de novo. Nossa alegria. Começou chover de novo. E o negócio que a gente... A gente estava esperando na fila para ir na cúpula. Quando chegou na porta, o cara falou, só para encher na porta. A gente ficou um tempão lá. Gente, a placa era desse tamanho assim. E estava atrás da fila, não tinha como ver. A gente só viu a fila igual essa, chegou lá e pegou a fila. Quando chegou lá na frente, o cara falou assim, ah não, só com agendamento. Aí a gente foi fazer um agendamento só seis horas da tarde, que pode subir. Agora são quatro. Na verdade eram três e pouco quando a gente chegou lá, né? Era três e pouco. É, eram duas e alguma coisa. A gente foi no outro museu. Tinha que ir num museu fazer o agendamento ou fazer pela internet antes de vir, né? Mas como a gente não sabia? Mas tipo, se a gente tivesse ido lá um pouco mais tarde para fazer o agendamento, já não dava mais tempo. Pagou 18 euros no ticket e não ia ter a data para hoje. Não ia ter horário para hoje. Tem que vir aqui cedo se quiser vir. Não ia ter horário para hoje. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto